Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e usando o meu link justamente você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então vamos lá pessoal, novamente JP Morgan é o centro das atenções. Isso porque eles fecharam a conta de uma empresa chamada Mining Compass. E a gente só ficou sabendo porque o CEO da empresa foi ao Twitter e pediu para que as pessoas protestassem contra o JP Morgan. Então só para vocês verem, o JP Morgan, os bancos e várias outras empresas grandes do mercado, eles não tem medo de passar vergonha. O que o JP Morgan fez? Em 2017 foi lá o CEO da empresa e falou assim, Bitcoin é moeda de bandido. Ele não falou com outras palavras, foram exatamente essas palavras pessoal. E daí simplesmente ele viu o ativo valorizando, valorizando, valorizando e ele olhou para aquilo e falou cara, vamos ajustar esse discurso. Daí ele chega e fala, olha, Bitcoin é moeda de bandido, mas a blockchain que está por trás do Bitcoin pode ser uma boa. Passou mais um tempo, blockchain é uma boa, Bitcoin é do jeito que está, pode ser moeda de bandido, mas a solução para o mercado é um ativo que seja similar ao Bitcoin, mas seja controlado por uma empresa, uma instituição privada, não tenha a questão da descentralização. Daí o que aconteceu? Surgiu o projeto da Ripple com o XRP, que na verdade já tinha surgido antes do discurso deles, só que começou a ganhar uma popularidade gigantesca, uma popularidade muito grande e uma aceitação muito grande ao que isso propôs a fazer, que são as remessas interbancárias e tudo mais, foi listado em corretoras. Daí eles ficaram de queixar aí, putz grila, era justamente o produto que a gente estava propondo ao mercado, os caras fizeram, e agora? Daí eles foram lá questionaram, ó JP Morgan, e aí ó, tem o XRP, exatamente o que você falou. Daí eles olharam e falaram, não, isso daí não é uma boa não, não é uma boa não. Daí que foram descobrir, o JP Morgan estava fazendo justamente esse projeto, eles estavam justamente desenvolvendo o negócio que seria igual o XRP da Ripple, e até desenvolveram, tá pronto, tá funcionando, tem clés, tem tudo mais. E assim, eles passaram uma vergonha do caramba, foi um vexame gigantesco, não só dentro da comunidade cripto, mas quem entende a respeito de criptomoedas e está por fora, e vê esse panorama como um todo, vê que os caras passaram muita vergonha, foi muito feio pro JP Morgan. E os bancos, instituições bancárias, eles não estão nem aí pra esse negócio de passar vergonha. A métrica é uma, vai dar dinheiro? A gente vai e faz. Não vai dar dinheiro? Não faz, ponto. Ah, mas e se a gente mentir, a gente ganha dinheiro? Depende. Então se o valor em multa é X e o lucro são 2X, então 2X menos X dá X, então eles vão ter X de lucro ainda, então tá tudo certo. Você pega o caso do Itaú também, passou muita vergonha, foi assim, algo extremamente constrangedor pra empresa, encerrar a conta de corretora de criptomoedas, logo em seguida mudar de ideia e fazer parceria com as corretoras de criptomoedas. Então só pra você ver como que a coisa é, eles não tem menor pudor em passar uma vergonhazinha. Bradesco também, daqui a pouco vai sair mais coisa a respeito do Bradesco, preste atenção que o Bradesco tem coisa aí nesse meio, já falei pra vocês aqui e tudo mais, logo logo a vergonha do Bradesco será exposta, isso falando a respeito da questão do mercado das criptomoedas, tá bom? Então é isso pessoal, muito obrigado e até mais!